Quem era William Saddley? A grande máxima do livro de Urântia, que o pessoal fala que quem escreveu o livro de Urântia foi o senhor William Saddley. Porque as pessoas não querem procurar a informação na fonte, não querem saber em definitivo o que aconteceu, quem é a pessoa, e ficam especulando um monte de coisas, certo? Mas vamos entender um pouquinho quem era o doutor William Saddley. Para começar, a parte que me chamou a atenção. O doutor William Saddley, ele tinha uma bem merecida reputação de desmistificar fenômenos psíquicos. Ele era um psiquiatra que se especializou a combater fenômenos psíquicos. Aqueles famosos médiums fraudulentos lá que gostam de arrumar a grana em cima dos outros. Então, ele se especializou nessa arte de desvendar esses mistérios, sabe? Essas pessoas que são médiums, que fazem canalizações, que pegam informação do além para poder enganar as pessoas. Essa era a especialidade do cara. Aí você me pergunta, mas como é que um cara desse acredita no livro de Urântia e propaga ele de todo o coração? Vamos acompanhando o que vocês vão entender. É, o Gabriel está dando spoiler aí já, né? Discípulo de Freud. Está dando spoiler aí já. Vamos chegar lá, Gabriel. Vamos chegar lá. Em seu livro, The Mind of Mischief, alguma coisa assim, ele se refere àqueles que se enganjam em tais fenômenos esotéricos como geralmente médiums fraudulentos e pacientes psíquicos auto-iludidos. É assim que ele considera esse povo, né? Nenhum dos críticos que insinuaram que Dr. Sadler era o autor ou opressivamente editou os documentos do livro de Urântia no todo ou em parte jamais indicou um motivo plausível. Ou seja, eles falavam que era o cara. Não, foi ele que escreveu. Tá, qual o motivo? Cadê as provas? Não sei. Foi ele. Foi ele. A gente acha. A gente não quer acreditar. Mas vocês vão mais pra frente entender quem é que fazia isso e por que que fazia isso. Acompanha aí. Pois tinha, né? O Dr. William Sadler não precisava do documento de Urântia. Ele não precisava. Pois já tinha uma vida muito bem sucedida. Ele não obteve poder ou riqueza dos documentos de Urântia. E já era bastante famoso na época. Tanto é que, pra época dele, ele até foi tido como se fosse o pai, no ocidente, né? O pai da psicanálise. Então, o cara, ele já tinha um status. De fato, tivesse o envolvimento do Dr. Sadler com a publicação do livro de Urântia sido publicada largamente, isso teria, sem dúvida, comprometido sua florescente carreira profissional. Ou seja, ele tava se arriscando. Ele arriscou a carreira profissional dele. Porque ele tinha uma reputação de desvendar mistérios e essas fraudes que existem aí no meio de espiritismo, de mediunidade e tudo mais. E ele tava indo pra essa seara como uma pessoa que acreditava naquilo. Mas vocês vão entender por que que ele acreditava nisso e por que que ele passou a acreditar na verdade. O Dr. Sadler, ele era um homem de reputação e honra inquestionáveis. E ninguém que o conhecia, acreditou que ele tivesse violado seu sagrado voto de proteger os documentos de Urântia na contaminação de acréscimos ou modificações humanas. Como foi relatado pelos reveladores. Eles falaram, olha, não pode haver contaminação nenhuma. No finalzinho desse relato, tem trechos que eu coloco lá de pessoas que queriam fazer modificação no livro de Urântia. E ele vetou. Não ele, né? Ele consultou os reveladores, os reveladores vetaram e ele manteve. Vamos dar agora uma breve pincelada no currículo desse camarada aí que ficou rico com o livro de Urântia. Muitos falam isso, né? Sadler. William Samuel Sadler. Psiquiatra. Nascido em Spencer, Indiana. 14 de junho. Filho de Samuel e Sarah Isabel. Educação. Battle Creek. É uma escola. Cooper Medical College. Universidade de Chicago. American Medical Missionary College. Não li meu inglês não, hein? University de Illinois. Universidade de Illinois. Estudou na Europa com Freud. Ele era um dos alunos discípulos de Freud. Casou com Lena Kellogg. 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 Alguma coisa assim. Foi médico em Paris. Medicina? Acho que é medicina de Paris. Alguma coisa assim, né? Os filhos dele, que foi o Willus Kellogg, que morreu logo cedo. William Sadler Jr. Lembre-se desse nome. William Samuel Sadler Jr. Praticou em Chicago desde... Praticou medicina, né? A psicanalia... Psicanalia... Psiquiatria. Ô caramba! Quase que não sai. Desde 1906, primeiramente como professor pós-graduado na Medical School of Chicago. Professor, conferencista, psicólogo... Ou seja, o camarada, a lista do camarada é grande. É grande. Tem livros, era conferencista sobre psiquiatria, livro de psicologia, higiene mental, além de artigos sobre saúde. Ele era um cara muito bem reconhecido na época dele, né? Então, ele tinha toda essa reputação a zelar. Todo esse currículo a zelar. E ainda assim, ele se lançou de corpo e alma para propagar o livro de Urântina. E ainda assim, ele se lançou de corpo e alma para propagar o livro de Urântina.